Eu quero estar a ti, muito amor, não dá estar, estar de novo a ti. Que é a vida, que é a vida, que é a vida, que é a vida. Que é a vida, que é a vida, que é a vida. Que é a vida, que é a vida, que é a vida, que é a vida. Que é a vida, que é a vida, que é a vida, que é a vida. 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 A vida, que é a vida. Que é a vida. A vida, que é a vida. Que é a vida.